Olá amigos, bem-vindo a mais um vídeo do seu amigo, eu, e bem-vindos a mais uma treta completamente sem sentido que não vai mudar nada na sua vida, esse vídeo aqui não é pra de alguma forma ser interessante ou ser relevante é só porque eu quero dinheiro muito, muito fácil, já vou deixar claro que eu não ligo e não me importo com nenhuma das pessoas envolvidas aqui nessa treta, eu juro pra vocês, eu não tô nem aí mas eu achei engraçadinho, achei engraçadinho, então eu vou comentar eu fiquei sabendo dessa treta mais ou menos assim, tem uma mina chamada Super Vulgar que é essa daí que tá aí na tela aí, essa é a Super Vulgar, e essa outra aí é a Bárbara as duas tem um conteúdo bastante similar, é bastante parecido, tá ligado? porque elas falam de homem, elas dão dica pras mulheres a Super Vulgar, por exemplo, ela é o tipo de mulher que na minha visão, ela valida muita coisa que o discurso Red Pill falava claro que a Super Vulgar, ela é exceção à regra, mas eu acho que ela já falou tanta bosta, tanta merda irreal que ela acaba validando discursos faias do pessoal que é Red Pill inclusive eu já fiz um vídeo sobre a Super Vulgar, e nesse vídeo eu citei até onde eu me lembro que a Super Vulgar seria uma Red Pill pras mulheres, algo assim enfim, ela fala bastante besteira, bastante bosta irreal porque ela viveu e vive provavelmente numa bolha de gente que sinceramente não casa muito com a realidade do brasileiro médio e a Bárbara, pra muitos, seria conhecida como a Super Vulgar mais modesta a Super Vulgar mais... que mais é palpável pras pessoas comum ou seja, a Super Vulgar sem ser elitista porque muita gente considera a Super Vulgar como uma pessoa elitista ou uma Super Vulgar humilde, uma Super Vulgar que não é arrogante de repente, que não tem um ego inflado, enfim eu não consumo muito conteúdo da Bárbara, porque eu acho que de repente nem é pra mim o conteúdo mas vamos lá, vamos lá, vou passar o resumo pra vocês de como é mais ou menos o conteúdo das duas por exemplo, esse daqui é um vídeo da Bárbara o quão mais rápido você aprender a parar de tentar interpretar o que a pessoa tá querendo te dizer ou passar mais rápido você se livra do incômodo e você toca a sua vida com muito mais paz o que eu quero dizer com isso? a gente sabe que o sim é muito óbvio, a gente sabe que o não vem cheio de confusão vem cheio de caos, vem cheio de EC, vem cheio de talvez é sempre um não, porque você quer ser uma alternativa pra alguém ou você quer ser uma certeza? às vezes a pessoa não quer ser nada, às vezes a pessoa não quer ser nada a Bárbara a Bárbara, ela dá bastante dicas femininas pras mulheres ela fala, ó, você tem que se valorizar e tal o que eu acho legal, o que eu acho legal, acho bacana, dá dica pras mulheres aí e tal e dá pra ver que de fato, muita mulher se sente ajudada pela Bárbara da mesma forma que também muita mulher se sentiu ajudada ou acolhida pela Super Vulgar eu só acho que são discursos que podem deturpar muito a imagem dos homens, tá ligado? então eu acho que isso, quando você trata isso, você tem que passar com responsabilidade porque talvez muita gente possa colocar como se todos os homens fossem iguais e sim, Bárbara, eu já sei que você já escutou esse argumento antes, tá ligado? mas é sempre bom salientar, e sim, Super Vulgar, eu sei que você também já escutou isso antes mas sinceramente, foda-se eu acho que a vida é muito mais simples do que parece, tá ligado? tanto que, por exemplo, eu acho legal vocês derem dicas pras mulheres mas eu me preocupo como a Super Vulgar passa essas dicas dela vou citar um exemplo, agora eu vou mostrar os vídeos da Super Vulgar pra vocês terem uma base o que eu faço em date sem nenhum pingo de vergonha? confirmou o encontro no dia e tudo mais? eu falo, eu te aviso quando for pra chamar o Uber sem um pingo de vergonha, gente já tive homem fingindo demência? já! isso foi lá na gringa, porque o Uber lá é muito caro e eu expliquei pro mocito, eu falei senhor engenheiro quântico você acha mesmo que eu vou pegar um Uber de 100 dólares pra te ver? que fofo fofo não falei isso pra ele, mas eu falei pra ele eu falei, eu não vou sair da minha casa assim não tu vai ter que chamar o Uber pra mim aí ele ficou ligado outra coisa que eu faço também se a gente vai entrar no carro junto se a gente vai entrar no restaurante tal eu paro na frente da porta e fico paradinha até ele abrir e eu fico parada, gente que nem uma madame, tá? eu fico com a mãozinha assim e tudo e eu olho pro lado, tipo assim mano a super vulgar é uma pessoa paia eu não curto ela não a Bárbara eu não sei tanto porque eu não vi tanto conteúdo dela eu vi por cima assim e sinceramente eu não vou ver tá ligado? eu tenho muito mais o que fazer mas eu consigo tirar uma interpretação boa de qualquer coisa muitas vezes a gente pode ver alguns discursos que essas minas falam a gente pode olhar e estranhar só que às vezes você pode olhar aquilo com outra perspectiva você pode olhar praquilo e tirar uma reflexão e falar olha, eu acho que eu já me comportei dessa forma acho que de repente vou tentar não ser assim da próxima pra não causar uma situação paia pra mim de repente algum trauma sei lá eu tento tirar coisa positiva de tudo que eu vejo mas no caso por exemplo dessa frase da Super Vulgar tipo assim não é que ela fale merda o tempo inteiro é que eu acho que a maior parte das coisas que ela fala geralmente é bosta mas assim às vezes não nessa situação do Uber eu acho que ela falou bosta o problema da Super Vulgar é que assim essas coisas que ela dita que ela quer no encontro pra mim deveriam ser de bom grado cara se o cara se sentir confortável ou até a mina também se ela quiser pagar algum bagulho tem que ser de bom grado tipo você tem que querer fazer essa parada pô eu vou pagar pra mina ali me trombar pá não sei o que lá a Super Vulgar ela fala como se aquilo fosse regra pra ela entendeu tipo como se ela fosse tão especial num nível que o cara tem que seguir as exigências dela pra poder sair com ela e eu acho isso maia porque você não tá ainda numa entrevista de emprego você não tem que seguir exigências nenhuma pôr no seu cu da forma que você quer que as pessoas te tratem ou a forma que você quer que as pessoas paguem o seu Uber tem trem não quer não sai tá ligado quando eu tava solteiro e eu ia conhecer lá a minha amiga eu paguei muita coisa quando a gente foi se conhecer tá ligado mas só porque eu quis ela saia comigo pros lugares ela sabia que dependendo do lugar se não quisesse pagar eu não ia pagar e foda-se tá ligado e tipo se ela não quisesse me ver de novo paciência só que assim eu oferecia essas coisas entendeu algumas coisas a gente tava ali pá aí eu vi que ela ia pagar algum bagulho eu falava não, não deixa aí que eu pago é nóis e tal é uma parada que por exemplo a gente ia se trombar e se trombava em alguma estação ia pra algum lugar não necessariamente eu tinha que pagar Uber todas as horas é uma parada natural não é nada forçado não é nada que requer obrigação tá ligado da minha pessoa e eu sei que se eu não pagasse alguma coisa não necessariamente isso ia tirar a vontade dela de me ver de novo tá ligado então eu acho que essa situação assim da mina que fica ou do cara também que fica exigindo muita coisa como se fosse a última bolacha do pacote diz muito mais sobre a pessoa tá ligado então eu acho que essas frases da Super Vulgar diz muito mais sobre ela do que sobre o cara em si e sobre o conteúdo da Bárbara já passando um panorama geral é parecido com a Super Vulgar então aí a Super Vulgar brigou com ela porque ela estaria copiando o conteúdo dela enfim a gente já fala disso mas a Super Vulgar ela é uma pessoa que há um tempo já ela fica muito brava com as pessoas porque estariam copiando ela tá ligado inclusive ela se acha bastante por causa disso ó, tô passando aqui pra lembrar, tá que se tem gente que tá fazendo vídeo falando sua trouxa sua otária para de ser idiota para de sofrer na mão desse macho e tatatatatatatatatatatatatá foi porque, ó foi porque eu Fui a pessoa Que tomou todas as balas Foi queimada na fogueira Todas as vezes Eu aguentei todo o chumbo E todo o ódio Pra que essas pessoas pudessem fazer isso Em paz Muito obrigado Super Vulgar Por criar a autovalorização da mulher Muito obrigado Por criar a pessoa que te aconselha Falando caramba não faz bosta Obrigado por criar os conselhos femininos Super Vulgar, porra Mas eu só tenho uma notícia ruim, Super Vulgar Não, não foi você Você pode ser popular hoje em dia no TikTok Mas teve gente que veio muito antes de você Quer um exemplo? Loli Vômito Eu dividi conta com o marido Com o namoradinho Dividi conta com o paquera Deus que me perdoe, né Ou ele paga tudo Ou tchau, tchau, tchau Sério, gente, que que é isso? Que raio de feminismo é esse? É a gente colaborar com o homem agora? Então tá, né Uhum Vamos, vamos dividir a cerveja que ele comprou Até parece Eu, hein Uhum Não, não, não Quanto sair com o homem Tente extorquilo o máximo que puder Super Vulgar É literalmente o mesmo discurso que o seu, mano E ó Bem antes de você Ó, amigona Se põe no seu lugar aí Não sei o que você pensa que você é Mas você tá se achando pra caralho Vamos dar uma pisadinha no frio Fica suave, Super Vulgar Eu queria falar mal da Bárbara também Mas é que eu não sei o que falar Eu não vi o conteúdo muito dela assim Ela parece ser bem mais legal que a Super Vulgar Não sei se ela Sei lá Ela é o tipo de mina que odeia homem ou não Mas seriamente Não é como se fosse mudar alguma coisa na minha vida Enfim É, a Super Vulgar Ela basicamente ficou dando a entender Que a Bárbara estaria copiando ela Entendeu? Porque como elas tem conteúdos similares Que é basicamente Falar da autovalorização da mulher Falar de homens Que você deve evitar Porque são paias e tal Enfim, cara Esse tipo de coisa Oi, gente É que tem muita gente que me copia Assim Eu É Gente, vou falar um negócio aqui, tá? É um saco, né? É um porre, né? Quando isso acontece Vamos falar bem a verdade É um saco Porque assim A gente sai de casa Pra ver gente diferente da gente Aí você vê que Aí eu falo assim Cara Mano Eu que falo Cara, mano Puta que pariu Mina forçada Da desgraça Ai meu Deus do céu, mano Que porra é essa? Tô fazendo vídeo Falando mal do Super Vulgar Caralho Que mundo que eu parei Eu tô Eu tô no Orkut ainda É que tipo assim A Super Vulgar Ela usou uma estratégia Bem de tipo Ai, gente Eu não vou falar Quem eu tô falando Só que aí nos comentários Do vídeo dela Ao que tudo indica Ela dava a entender Que ela tava se referindo A Bárbara Super Vulgar Tipo assim Eu acho Que essa situação É muito mais Do tipo A cópia Está se tornando melhor Que a original De repente Porque é o que muita gente Acha aí Super Vulgar Sei lá E aí teve gente Que claro Que falou mal Do Super Vulgar Falou É Super Vulgar Você tá fazendo Peiura Vamos Vamos dar uma Acalmada nos ânimos Ai Super Vulgar Vamos parar Nossa Que preguiça que tá Que preguiça Não, chega Eu não sei o que que deu Nessa mina Sério Ela resolveu vestir Uma skin do estrelismo Sabe Começou a atacar A Bárbara do nada Ela não falou nomes Mas aí nos comentários Ela respondeu Meio que deu Na entender Que era a Bárbara Nossa senhora Ai que preguiça Da porra mesmo Esse Nossa Que tema bosta Cara É tipo assim Isso é tão idiota Porque você Bate o olho Nos vídeos da Bárbara E você vê os vídeos Da Super Vulgar Você vê que É diferente o conteúdo Tá ligado Elas podem abordar Temas similares Mas a forma Que elas abordam É diferente Tá ligado Por exemplo Quando eu Outro canal de opinas Ou de comentário Vai fazer algum vídeo Sobre o mesmo tema Às vezes o vídeo Tem até argumentos similares Só que a forma Que é abordada O vídeo A forma que você conta Que você se comunica Com o seu público É diferente Tá ligado E assim Super Vulgar Eu não acho que a Bárbara Fica o dia inteiro Analisando os seus vídeos Ó vou copiar Isso, isso, isso Porque É como se o mundo Girasse em torno de você E assim Eu acho que o seu problema É pensar que o mundo Gira em torno de você Tá ligado Eu acho que esse é o seu problema Deixa eu adivinhar Super Vulgar Um moleque Tá falando isso daí Pra você Um moleque Um bostinha De um canalzinho Tá falando isso daí Pra você É um absurdo mesmo Eu concordo É uma coisa horrível E é tipo assim A forma que você reage A comentários negativos Meu Deus do céu Ai é muito É demais pra mim Eu fico olhando Se reagindo De uma forma Que eu fico Ai Ai meu Deus Bora Para de me fazer Isso agora Nossa mas você Fica falando Como se você fosse Tão importante Ninguém pensa tanto Assim em você Um They actually do Like a lot Like so much But just not more Than you Hmm Ah Que agonia Ah 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 Porra Vou digitar aqui Tô marcando horário Pra mim Me churrascar De uma vez por todas Meu Deus Ah Eu sei que parece forçada A minha reação É que Eu não consigo explicar Cara Quando eu vejo uma parada Que me causa Muita vergonha Eu fico Ah Eu fico louco Eu não sei explicar Mano Não sei explicar Mas me causa Uma agonia Uma aflição Do caralho Do caralho Tipo assim Essas minas Que fazem esses conteúdos De tipo Porra Ah Homem é paia Cuidado com o homem paia Na rua Eu nem vejo Tanto problema assim É que tipo É que igual eu falei Depende muito Da que a pessoa fala No vídeo Entendeu Tipo assim Porque tem mina Que realmente Se sente acolhida Em situações como essa Porque convenhamos É muito mais perigoso Pra uma mina Sair na rua Tá ligado Aí ela vê alguém Na internet Tipo falando Cuidado com o homem E tal Com esse tipo de atitude Eu separo as coisas Entendeu Pra mim A vida é muito simples Existem pessoas paia Seja homem Ou seja mina Ou seja qualquer coisa Enfim Se você separar Quem é paia E quem é legal Você vai viver bem Se você vê Se você vê que o cara Ele é paia E ele não te dá Tanta atenção Assim Se valoriza Corta esse cara Tem vários peixes no mar Mesma coisa séria Pros meus parceiros E olha que Assim Eu adoro a misoginia Mas eu tô Tendo que ser compreensível Hoje Calma Bárbara Super vulgar Tô brincando Tô brincando Achou que ia fazer Alguma piada de louça Eu vou fazer piada de louça Eu jamais brincaria Com a profissão de vocês Brincadeira também Tô brincando Era previsível Até Bárbara Era previsível Que um homem Ia fazer piada Envolvendo machismo Eu sei Eu sei Eu não sou muito criativo mesmo Eu não sou muito Depressão né Depressão me deixou assim Eu vi muita gente Que acompanha as duas Comentando sobre isso E eu vou deixar Elas meio que falarem Por mim em alguns pontos Porque eu acho que elas vão falar Bem melhor que eu Eu só repeti isso Pra gente se dar conta Que a gente acaba repetindo Muitas coisas Que a gente ouve na internet De pessoas Que a gente gosta Pessoas que a gente Compartilha das mesmas ideias Só que gente Isso não é plágio Né Isso é Tu consumir tanto O conteúdo de uma pessoa Assim como os nossos amigos A gente acaba falando Muito parecido Com os nossos amigos Com a nossa família Minhas irmãs também Eu achei sua voz engraçadinha Sei lá Minhas irmãs também Enfim Minha voz é uma bosta Diga-se de passagem Hoje eu tô depressivo Né Hoje eu tô depressivo É melhor parar Melhor parar É que esse tema aqui É muito bosta Isso aqui é muito Foda-se Esse vídeo aqui Vai pegar Viu Um tempinho E depois o pessoal Vai esquecer Vai esperar a próxima treta Nossa Mas eu amo uma boa treta Nossa É bom Fofoca Cuida da vida dos outros Meu Deus É bom demais Ai pai Obrigado por esse emprego Que você me deu Emprego Enfim Isso que ela falou É verdade Às vezes você consome Tanto alguém Que você pega Alguns trejeitos Da pessoa Você começa a replicar Algumas coisas Por exemplo Você sabe algo Que um amigo meu Criou Que a gente começou A falar depois O Felipe Leme Começou com o bagulho De chamar o Raluca de ralas E depois todo mundo Começou a chamar o Raluca de ralas Quem começou a chamar O Raluca de ralas Tava copiando o Felipe Não caralho É só a porra do nome Um apelido Foda-se Tá ligado É a mesma brisa Com o negócio Da Super Vulgar Da Bárbara A Bárbara pode ter Alguns trejeitos Que pra muita gente Seja parecido Com o da Super Vulgar Só que toda forma Que ela se comunica Com o público Toda a estrutura Do vídeo dela O WhatsApp Me chamou aqui Deixa eu ver Quem que é Que tá me chamando Ah Super Vulgar Fui processado Caramba Nem nasceu o vídeo ainda Porra Esqueci o que eu tava falando Não vou continuar Dando continuidade Não foda-se O que eu tava dizendo Até então Enfim Mais gente falando aí Vamos lá Vamos todas concordar Que o conteúdo da Bárbara É muito superior Da Super Vulgar Tipo assim Super Vulgar e Bruna Conce Tem a mesma energia Elas estão na mesma sintonia Tem um discurso elitista Elas não estão nem preocupadas Com o que tá fora da bolha delas Com o que tá fora Da vista delas A Bárbara tem outro nível De consciência Contudo ela é muito superior O único erro da Bárbara É odiar demais os homens Isso é um erro válido? Não Não gente Eu passo pano mesmo Que bom pra vocês Eu não sei vocês mano Eu não sei vocês Mas é que Eu vejo essas tretas do TikTok Eu fico Caralho Isso aqui é tão bobinho Eu acho tão bobo As tretas de lá mano É muito foda-se Isso aqui mano Olha esse pessoal aqui Quem são essas pessoas Que porra de Ai caralho Foda-se a Super Vulgar E a Bárbara Eu acho que é isso Mas pra ser justo aqui Pra ser justo A brisa aqui Tipo assim Cada bolha é uma bolha E pra bolha dessas minas aqui Que obviamente A maior parte do público Dessa galera É mulher É tipo uma treta Onde muita gente também Tá numa vibe Tipo assim Pô mano Mas elas tem conteúdo parecido Achei que elas seriam Tipo amigas Mas é Acho que nem tudo é Como a gente quer E tipo assim mano Essa brisa Do que essas minas falam Tá ligado Tipo Sobre cara Sobre relacionamentos E tal Se você for nos comentários Você vai achar muita mulher Que foi ajudada Só que mano Eu não consigo entender Tipo assim Entra num psicólogo Tá ligado Porra Mas tanto faz Tá ligado Às vezes uma palavra Amiga Até que seja na internet Pode ajudar Sacou É que tipo Por exemplo mano Se eu tenho um problema Com o meu relacionamento Eu não vou entrar num vídeo De um redpill Falando sobre relacionamentos Pra entender do meu relacionamento Tá ligado Eu não vou fazer isso Porque vai se fuder né Eu vou chamar um parceiro meu Um amigo próximo Pra falar sobre isso Mas Cada pessoa é uma pessoa E cada pessoa é linda de uma forma Tá ligado E tipo assim Falando em lidar Cara A forma que a super vulgar Lida com as coisas na internet É uma coisa que me estressa muito também Por exemplo Olha esse vídeo aqui Dá pra avisar Que ela não é tão legal Quanto ela parece Tá gente Ela parece uma florzinha Uma queridinha Uma amorzinha Mas na vida real Uma arrogância Ela não é querida Saibam Porque eu sei Tipo assim Esse vídeo aqui Não tem nada a ver Com a Bárbara Tá ligado E tipo É um vídeo Que ela posta no perfil dela E você fica Beleza De quem que você tá falando Super vulgar Você tá mandando direto pra quem Aí as pessoas começam a especular Porque ela deixou isso em aberto Então é normal É natural Que as pessoas vão especular E aí cara Ai meu Deus do céu E aí quando as pessoas começam A se perguntar muito De quem que ela tá falando De se é famoso Se não é Ela fica brava E trata isso Como se as pessoas Estivessem erradas Sendo que Caralho cara Foi você mano Foi você que levantou essa bola As pessoas só ficaram curiosas Porque você deixou elas curiosas Ai caralho Estão sem coisa pra fazer Eu vou dar coisa pra fazer Tá gente Vocês vão lá pra pia E lavam uma louça Tá Primeiro Segundo Para de achar Que eu tô falando De pessoas Que também estão na internet Que nem eu Para de achar Eu tenho pessoas Na minha Gente As pessoas na minha vida Que estão na internet Elas são isso Eu tenho uma galera Ainda E eu não sou falsa Tá Então se eu tenho algum problema Com alguém Principalmente na internet Principalmente alguém que eu conheço Eu vou lá e eu falo na cara Não preciso fazer Mentira Supervulgar Mentira Você falou mal da Bárbara E você não marcou ela não Cara Você ficou mandando indireta Ai meu Deus Ai meu Deus E tipo assim Tipo assim Caralho cara Caralho Você que levantou a bola Tipo assim As pessoas só se questionaram Que porra é essa De que você tá falando Ai meu Deus Isso é muito esquisito Você é muito estranha Velho E olha que Sou eu que tô falando isso Ai isso é muito É tipo assim Eu não sei explicar Mano Mas ela me causa uma coisa Que eu fico tipo Caralho cara Você é muito cínica Mano Você é muito cínica Que porra é essa E ela tem um ego Infladaço Tá ligado Ela é uma mina Que obviamente Cresceu numa realidade Diferente da galera E tipo Ai velho Ela aplica Muito da visão Que ela tem De mundo assim Porque a visão Dos vídeos dela Sobre muita coisa Reflete a criação Que essa mina teve Tá ligado Tipo assim Ela sai com caras Que tem 100 dólares Gringos Que tem 100 dólares Pra pagar na porra Do Uber Então eu acho O conteúdo da Super Vulgar Muito bolha Eu acho que o pessoal Que se inspira E acompanha ela É fiel Assim É fã Fiel É uma galera Que é mais padrão Tá ligado Eu não acho que seja Tipo povão Tá ligado Eu acho que é bem mais bolha Os vídeos dela E tipo assim Caralho Tá bom Tá bom Mas ó Teve uma mina Que fez uma crítica Muito interessante Pro conteúdo das duas E eu achei legal Se liga A minha vida não gira Em torno de homem Mas todo o meu conteúdo É pautado nele Gente Bárbara Super Vulgar Cara Vou falar um negócio Pra vocês Vem essa treta aí E eu queria falar uma coisa Sobre ambas Elas fazem conteúdo Falando que elas não se importam Com o homem Que mulher tem que correr Disco Correr daquilo Mas vocês já pararam Pra pensar Que elas sempre falam Que a nossa vida Não deve ser centrada Em homem Mas o conteúdo delas É todo sobre homem Que elas passam Todo o tempo Falando de homem Aconselhando sobre homem Ou seja O centro do conteúdo Delas É homem Então assim Pra você falar De uma mulher Que vai ser independente Que vai ser libertária Que vai levar Uma vida diferente Não dá Pra você falar Vocês entendem Que o bagulho Não faz cor? Eu ouvi essa crítica Eu achei ela interessante O centro do conteúdo Delas É homem Mas não Eu discordo forte O centro do conteúdo Delas não é homem Elas usam o homem Muitas das vezes Pra fazer um conteúdo Para mulheres Da mesma forma Que eu faço um conteúdo Aqui Que não tem gênero Qualquer pessoa De qualquer gênero Ou sexualidade Pode assistir A brisa Que elas utilizam De experiências reais Que elas tiveram Que pessoas próximas tiveram Ou enfim Envolvendo homens Pra tirar uma experiência Daquela situação Que elas viveram Ou alguém viveu E passar uma dica Pra galera Passar uma reflexão Pra galera Passar um aviso Pra galera O meu problema Com isso É que muitas vezes Parece que tudo Que elas estão falando É verdade absoluta Quando não é Cada situação É uma situação O que elas estão falando ali Serve pra uma parcela Específica de pessoas Aquilo ali nunca vai representar Um todo Tá ligado? Porque Meu Deus Tem gente escrota no mundo Caralho Não me diga Porra Novidade não é Mas a brisa é que Nada é verdade absoluta Mas no final do dia O sério do conteúdo Não é ficar girando Em torno de homem Mas sim Que você deve tomar cuidado Com certos homens Tá vendo como eu consigo tirar Uma coisa positiva De qualquer fita? Pois é Menos da super vulgar Que eu acho que o conteúdo Ela é bem bosta Quando você passa um conselho Pra alguém Ou algo do tipo Muita gente Apesar de Pode parecer em X vídeos Em X temas Quando você tira um momento Pra passar um conselho Pra alguém Independente do tema Muita gente é afetada Por aquilo Então muita gente Leva pra vida Do que você falou Essa é a função De um comunicador Que tem responsabilidade Principalmente que valoriza O seu público Então se você entrar Nos comentários De vídeos da Bárbara Você vai ver Que muitas mulheres Quando elas se sentem valorizadas Com as palavras da Bárbara Principalmente acolhidas E uma certa semelhança Com o que a Bárbara Tá falando ali Aquilo impacta diretamente Na vida delas E elas acabam Tomando uma atitude Sobre uma situação Paia que ela pode Estar passando Com um homem Ou enfim Então apesar De você fazer a crítica Dizendo que o centro Do vídeo delas É sobre homem No final do dia Mesmo que seja Pelo menos ainda Ajuda muita gente Talvez não ajude Da forma correta Talvez ajude Da forma correta Eu não sei Isso quem vai jogar É o pessoal aí Que tá assistindo esse vídeo Agora E provavelmente conhece O conteúdo das duas E aí A Bárbara te ajudou A Supervulgar Já te ajudou também Mesmo lá tendo um ego inflado E aí Por que você se identifica Com uma ou com a outra E aí Qual é a sua brisa Me faz entender Eu tô ajudando Inclusive um moleque Ele deve estar Um moleque Uma mina Esqueci Ele deve estar vindo Esse vídeo agora Mas ele me pediu dicas De como De como chegar Na mina que ele gosta Tá ligado E eu falei pra ele Mano Assim eu acho que você Tá dando um passo Maior que a perna Troca ideia primeiro com ela Na intenção de conhecer ela De repente ficar com ela Gostar É uma parada Muito além Mano Você tem que ter O primeiro passo Pra chegar lá no último Tá ligado Só que isso que eu passo Pra esse cara Não é verdade absoluta É o que deu certo Pra mim Tá ligado E é o que eu vejo Que elas fazem também Tipo O que deu certo pra elas As próprias experiências As próprias dores Elas tentam passar isso Pro pessoal Tá ligado Só que eu acho que Muitas vezes Passa da forma errada E acaba parecendo Só paia Mas no final do dia Bárbara Supervulgar Ninguém se importa Pra falar a real Tá escutando o barulho do clico Olha o barulho do clico Legal né Vou continuar digitando aqui Enquanto eu falo Ninguém se importa mano Sério mesmo Essa treta é muito fútil É irrelevante Supervulgar Você tem o ego Muito inflado A Bárbara te respondeu Tipo Ficando em silêncio Pelo menos até então A Bárbara não falou nada E Foda-se Supervulgar Se você acha que a Bárbara Te copia Sinceramente Foda-se E se você copia ela mesma Bárbara Foda-se também Tanto faz A Briz é que Se você de fato faz isso Bárbara Se você de fato copia Ela Pô Isso é paia Mas eu acho que não copia não Porque as pessoas Só pras fãs O próprio público Entendeu que você não faz isso Que você só tem Um conteúdo similar Porque vocês falam De coisas similares Enfim Legal o tema né Do vídeo Esse vídeo mudou muita coisa Na sua vida Você entendeu muita coisa Sobre relacionamentos Muito bacana Esse tema mesmo Saudade do Twitter Pelo menos lá tinha Um astrita bem mais legal Pra abordar Vou acabar falindo então Desse jeito Fazer o que Acontece Curta e se inscreva Não esqueça de me seguir Em todas as minhas redes sociais Obrigado por assistir Esse belo vídeo aqui Que eu fiz Com muito amor e carinho Ó a minha rede social Está aqui Vira membro do canal Que você vai me deixar Muito feliz Porque assim você vai conseguir Me ajudar a pagar Os meus editores E também você vai ter direito Entrar em um Discord Onde eu estou Todas as sextas No Discord rola um filminho lá Eu vou tentar aparecer mais vezes A gente está marcando Um próximo evento pra fazer E eu estou com uma ideia também Onde em breve vai ser O meu aniversário E eu acho que eu vou levar Alguns membros do canal Pra dar um rolê comigo No meu aniversário Então Vocês que sabem Não estou prometendo Que eu vou levar todo mundo Estou pensando ainda Não é certeza Mas enfim Até a próxima Tchau 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 Tchau